Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui da escala pentatônica. Pentatônica vem do grego. Penta quer dizer cinco e tônica quer dizer nota. São as escalas que têm cinco notas. Note aqui que eu coloquei a escala maior tradicional, que ela tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Com os graus, né? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, né? Quinto grau, sexto grau, sétimo grau e oitavo grau. É a escala nossa tradicional, né? Você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Nossa escala tradicional. Aí nós vamos ter a escala pentatônica. Vamos usar como exemplo aqui a escala do Dó maior. Então o primeiro grau vem lá, bonitinho, né? O primeiro grau é o Dó, o segundo grau o Ré, o terceiro grau o Mi. Note que no quarto grau tem um Xzinho em vermelho. Ou seja, não temos aqui a quarta nota, que é a quarta nota. E depois nós temos o Sol, que é o quinto grau, o sexto grau, que é o Lá, o sétimo grau também não temos. E o oitavo grau, mas nós temos. Então na escala pentatônica maior, nós não temos o quarto grau, nem o sétimo grau da escala. A gente suprime a quarta e a sétima. Que é o som do trito, né? Da quarta aumentada, que é um som que causa uma certa aspereza. Que os povos do Japão, China, do Oriente, eles evitam, né? Essas notas, o trito, a quarta aumentada nesse intervalo. Então vai ficar só a nota, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto e o oitavo, que é o primeiro de novo, né? Então, se bem que só de tocar a escala, a gente já tem uma ideia da escala oriental, né? Se eu fizer um vibratinho aqui, vai fazer bem o som. Então, a escala maior seria assim. Por que ela é maior? Porque a distância entre o primeiro grau e o terceiro é igual na escala tradicional nossa. Você vai ter uma terça maior, que é o intervalo de dois tons entre o Dó e o Mi. Ou seja, do primeiro para o terceiro, que a gente vai passar para todas as escalas isso, né? Então, esse intervalo de dois tons vai ser uma terça maior. Agora, a escala pentatônica de Lá menor. Para a gente achar a escala pentatônica de Lá menor, que é a menor, né? Eu tenho que achar a relativa maior dela. Então, no caso, Dó maior é a relativa de Lá menor. Então, toda a escala maior tem uma relativa menor. E toda a escala menor tem uma relativa maior. E aí você vai ter as mesmas notas do Dó maior, mas começando pela nota Lá, que seria o sexto grau da escala maior, né? Note lá. Sexto grau seria o Lá. Agora ele vai ser o primeiro na próxima. Então, a escala pentatônica menor é a relativa do Dó, do maior. Então, para achar a relativa menor da escala maior, você pega o sexto grau. Vamos voltar aqui. Olha lá. Sexto grau do Dó é Lá menor. E para achar a relativa maior do menor, é só você pegar o oitavo grau aqui, que era o Dó, e voltar. Dó, Si, Lá. É o terceiro. Você desce o terceiro. Então, a escala menor vai ter essas nós aqui em Lá menor. Só mudou a região que você tocava. Então, aí você tem a escala pentatônica menor, que é primeiro, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, quinto, sexto e volta ao primeiro, que é o oitavo, né? E o que caracteriza maior menor é a terça. Então, você pega a relativa e vai dar uma terça menor aqui. Ok? Vamos ficar por aqui hoje e terminamos o nosso assunto das pentatônicas.